E amanhã é o último dia para a apresentação de projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. Podem ser projetos esportivos e paradesportivos dos tipos alto rendimento, educacional e de participação. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que empresas investam até 1% e pessoas físicas até 6% do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. O primeiro passo para apresentar um projeto é o cadastramento no site.